Nunca vai ouvir, tô terminando De quem já ouviu, tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca vai ouvir, tô terminando De quem já falou, tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca Não conta comigo pra isso, desculpa Nunca vai ouvir, tô terminando De quem já falou, tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão